Levanta a sua mão e dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, eu sinto muita unção de Deus nesse lugar, queridos, tá forte, tá forte, tá forte, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome, oh Deus de maravilhas, Deus de poder, a tua palavra nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do teu amor, nós louvamos o teu nome porque a tua palavra nos comprou, Senhor, nos quebrou todos os grilhões, a tua palavra diz para isto se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo, louvado seja o teu nome, nessa noite por filhos libertos, filhos livres, quantos filhos estão aqui nessa noite que estavam nas drogas, estavam perdidos, estavam prostituídos, foram achados, foram resgatados pelo teu poder, louvado seja o teu santo nome, Jeová, aleluia, louvado seja o teu nome, aleluia, oh, glória a Deus. O Senhor me chamou no ventre da minha mão, e me ungiu para ser um homem, aleluia, oh, glória a Deus. Amém, profeta das nações Palavras de vida na sequidão Plantar a esperança nos corações No deserto como um rio Ao sedento e saciar, amém E na noite ser candeia Que não pode deixar de acender Levar a paz, levar o arco Destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte, fraco Sempre ex-viar aqui A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Com firmeza e amor O Senhor me chamou No ventre da minha mãe E me ungiu para sempre Profeta das nações Palavras de vida na sequidão Plantar a esperança nos corações No deserto como um rio Ao sedento e saciar E na noite ser candeia Que não pode deixar de acender Levar a paz, levar o arco Destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte, fraco Sempre ex-viar aqui A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Se Ele me mandou falar Não posso me esconder Vou subir no monte e ser ar alto Preciso dizer Preciso dizer Aleluia! Levanta as suas mãos pros céus E da glória a Deus Pela palavra a gente libertou Da glória a Deus Pela palavra a gente faz lindo Aleluia! Eu quero ouvir o coral Gritando bem alto A palavra A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Com firmeza e amor Mais forte! A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, levanta as mãos e cante A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito, com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito, com firmeza Só vocês mais forte A palavra, a palavra, a palavra do Senhor No poder do Santo Espírito, com firmeza e amor Pode gritar, grita mais alto. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Foi essa a palavra que te libertou. Cante a palavra. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Foi essa a palavra que te santificou. Cante a palavra. A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, com beleza e amor